Você trabalhar o dia inteiro, aí já culminou com os amigos de sair de noite, mas chega em casa e você tá no desânimo. Você precisa de Practivar, né? Vem cá, gente, Practivar é vigor, é energia, é disposição e ainda você pode se recuperar do cansaço, do desânimo, principalmente da ansiedade. Além, gente, de melhorar o seu desempenho sexual. É tudo de bom. Vamos acompanhar o VT. Vi a propaganda do Practivar na televisão e pensei, lá vem mais um produto milagroso. Mas ele estava oferecendo um mês de tratamento grátis. Então eu falei, por que não tentar, né? Recebi o produto, é impressionante. Em pouco tempo já tava me sentindo com mais energia, o estresse e o cansaço desapareceram, até minha libido melhorou. Practivar me ajudou demais. Ajuda mesmo, gente. É verdade. Funciona de verdade. Ó, tem Practivar Homem, Practivar Mulher e a venda nas melhores farmácias do Brasil. Ou então, você pode comprar agora, aí no conforto da sua casa. É só você apontar aí o seu celular pra esse QR Code que tá aí. Porque vai ter desconto e ainda uma coisa que a gente adora, que chama frete grátis. Tá vendo aí na tela? Tem aí o QR Code pra que você possa adquirir. Tá esperando o quê? Você não pode é perder tempo. Acessa aí o QR Code ou então pode ligar pra garantir o seu Practivar com desconto. Também nesse 0800 que tá aparecendo aí na TV. Potencialize o seu dia. Como? Com o Practivar. Funciona de verdade e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem cá, gente. Você já mandou a foto pra participar com a gente aqui do Almoço Premiado? Olha que eu vou levar a feira e o Vale Gás pra você.